E ela é a rainha das tapiocas de Pelápolis. Pelo jeito que eu vi ali, tem gente na subítea. Tá todo mundo lá com uma fome danada, hora dessa aqui, onze e pouco, vendo uma tapioca dessa, meu Deus do céu. Ó, e ela tem uma trajetória de vida de tirar o chapéu. Quando era mais nova, ela chegou a trabalhar na lavoura de cana. E hoje divide o tempo com dois empregos. De dia, ela é manicure e à noite veste a coroa e faz as melhores tapiocas da cidade. A Vivi Santos, sempre esperta, e o Paulo, que também gosta de comer bem, devem ter experimentado a tapioca dela, eles foram lá pra conferir. Vamos lá. Recomeçar é a palavra que define bem a personagem de hoje. Ela é especialista em dar a volta por cima. Nós vamos conhecer a rainha das tapiocas aqui de Pelápolis. Mas antes de saber como é que ela começou a preparar essas delícias, vamos conhecer o primeiro emprego dela, o de manicure. Oi, tudo bem? Oi, Joia. Vamos bater um papinho? Vamos. Não quero te atrapalhar, sei que você tá trabalhando, mas enquanto você trabalha, a gente conversa. Ó, pra quem não sabe, a Paulinha é mineira, mas está aqui em Pelápolis há mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, né, Paulinha? Isso, um ano e três meses. E tem uma história muito bacana, porque a Paulinha já fez trabalhos duros, né, Paulinha? Isso, muito. Como o de cortar cana. Cortar cana, isso. Me conta um pouquinho da sua história, como que começa tudo. Então, a minha história, ela começou logo pequena, porque eu me incentivei a ser manicure e cabeleireira também, mas o de cabeleireira eu parei com certo tempo devido à minha tendinite, né? De todos os trabalhos que teve, o de cortar cana de açúcar é considerado mais difícil. Voltar ao passado é motivo de muita emoção. Ah, era difícil, porque... É difícil falar, lembrar, né? Desculpa, ou meio que voltar ao passado, né? Eu tinha que cuidar dos meus dois filhos, da minha casa, e junto, no corte cana, eu recebi uma proposta de vender salgados e doces. E chupa, chupa. E eu chegava, eu saía, eu acordava às quatro da manhã para fazer a comida, né? E aí eu fazia a comida, fritava os salgados, colocava no isopor, e os doces tudo organizadinho. A gente saía, pegava o ônibus cinco e meia da manhã, todos os dias no ponto, era cinco, a gente trabalhava cinco dias, fogava um. Agora, a manicure, rainha das tapiocas, tem mais motivos para sorrir do que para chorar. Eu amo, eu amo o resultado delas olharem e falarem assim, olha que unha linda. Elas me mandarem mensagem e falarem assim, nossa, eu estou apaixonada nas minhas unhas. Isso para mim não tem preço. Dejanira tem orgulho de dizer que é cliente de Paulinha e conquistou uma bela amizade. A história dela, filha, é maravilhosa. É uma coisa que eu posso te falar que é sem palavras. É um orgulho, pode ser orgulho para a família, orgulho para os amigos. E não termina por aqui, no próximo bloco, vamos conhecer o reinado de Paulinha. Vamos lá, vamos voltar para essa matéria de Penápolis que é muito legal. A gente vai acompanhar agora o reinado dessa guerreira, moradora de Penápolis. É uma mineira, ou mineira porreta, que já chegou a trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, criou os filhos com muito amor e hoje trabalha de dia como manicure. E à noite, não tem preguiça, não. Ela é a rainha das tapiocas. Então, vamos acompanhar esse trabalho que nos deixa com água na boca. Vamos lá. A mineira, moradora de Penápolis, veste roupas de majestade apropriadas para a ocasião. E, claro, coloca a coroa, que é a marca registrada dela. Agora, vamos conhecer o reinado da Paulinha. Aqui, ela deixa de ser a manicure para se tornar a rainha das tapiocas. E aí, o que significa esse lugar aqui para você? Para mim, é um lugar muito especial, que Deus preparou para mim. Trabalhar devido todo o sofrimento que eu passei, enfrentei para estar aqui. Para mim, é um grande orgulho de ter chegado onde eu cheguei. Como é que faz uma boa tapioca? Então, vou fazer uma aqui para você ver. A carne seca com a queixa. Tem segredo? O segredo é porque a nossa massa é caseira. Ela não tem nada de conservante. Ela é hidratada com água. a gente mesmo que prepara. Olha que legal. E o tempero mineiro, claro, né? Ah, isso faz toda a diferença. E vem direto de Minas Gerais. E aqui, não é só ela que faz tudo isso acontecer. O maridão e os filhos mais velhos fazem questão de ajudar nesse trabalho, sempre com muito orgulho da majestade. meu amor é uma esposa muito guerreira, batalhadora, é um amor de pessoa, um coração tão bom e como esposa, a melhor esposa do mundo, mãe dos meus quatro filhos que eu amo demais e só tenho a agradecer a Deus por essa mulher. E olha só quem que eu encontrei ajudando aqui. O Jefferson, que tem 15 anos de idade, que é o filho mais velho da Paulinha. Jefferson, então quer dizer que você vem aqui para ajudar a sua mãe. Estuda de manhã. Estuda. E aí, aqui você faz o quê? Eu ajudo a minha mãe na cozinha, eu ajudo nos preparos, a arrumar o salão. Você acha importante ajudar a sua mãe? Sim. Ela passa muitas coisas boas para as pessoas. É, ela ajuda muitas pessoas. É, ela é muito humilde, assim, tudo assim. Tem orgulho? Muito. E ninguém aqui se queixa de atender aos desejos da rainha. Os funcionários fazem tudo com amor e dedicação. Para mim, é uma história de superação, uma mulher guerreira que veio lá de baixo, de onde ela saiu, de portadora de cana, e chegar até onde ela chegou, e ajudando várias pessoas, inclusive a minha, minha esposa. Eu só tenho a agradecer e falar que ela é tudo de bom. Trabalhar com ela é tudo de bom, né? É uma boa amiga, patroa também, né? Ela sabe ser patroa, ela sabe dividir as coisas. Antes dela ser patroa, ela é uma grande amigona. E quem se agrada muito das tapioca são os clientes. Alguns já são fiéis e estão aqui toda semana. Nossa, fantástica. Uma delícia e cada uma melhor que a outra. Você chega aqui e você não sabe nem o que você quer. Então, bom que é todas. É muito gostoso mesmo. Geralmente, a tapioca, ela é borrachuda e a dela é sequinha. Entendeu? Por isso que eu gosto. A massa é bem sequinha, vem com bastante recheio, vem bem recheada. A doce é bem gostosa, você vê que os produtos são de qualidade. Uma delícia. Eu vim com a minha nora e foi aprovada. Foi amor à primeira vista? Amor à primeira vista, com certeza. ou ao primeiro paladar, né? Também. Também. Olha, quanta fartura, gente. Tá de parabéns, Paulinha. Obrigada. Não sei nem o que falar. É uma delícia. Obrigada, fico muito feliz. Qual é o principal ingrediente mesmo? Tempero mineiro e a porção de amor, né? Mas o principal mesmo é a porção de amor porque eu faço com muito amor. Tá de parabéns, Paulinha. Zvereco. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.